Tá, teu sonho é fazer medicina, não é verdade? E tu tá tentando já um tempão aí no Brasil, ou vai começar agora a tentar e não quer perder, sei lá, a chance de tentar fazer isso perto da tua família, da tua cidade, onde tu acha que é legal aí no Brasil fazer. Então por isso tu vai fazer o Enem agora, né? Mas ao mesmo tempo, tu curtiu muito a ideia de vir estudar aqui na Argentina, conheceu aí a melhor faculdade da América Latina, né, a UBA, conheceu aí a UNLP, a Barcelona, as particulares pra viver feliz aqui, os hospitais que a gente tem, né, aqui a maneira de ensinar, que é diferente e é bem interessante, né, realmente um sistema maravilhoso de ensino aqui, que é bem legal, é duro, mas é bem legal formar grandes médicos, mas tá nesse limbo, né? E se eu te disser que a gente voltou com o maravilhoso seguro Enem? Ou seja, tu vai poder fazer o Enem e ainda assim aproveitar o teu pacote de assessoria que tem que ser comprado agora, tem que ser contratado agora, porque senão não dá tempo de entrar ainda em 2023, então tu vai ter aí, ó, o Enem e o teu pacote ainda. O que que tu acha disso? Vamos conversar. Quero um com o mínimo de sensibilidade de encontrar. Que cidade linda, cara! Olha ali os jacarandas florescendo na primavera e começa amanhã. Que delícia! Pô, e realmente não tem discussão, tá? Além das experiências de estudar aqui na melhor faculdade da América Latina, em faculdades incríveis, aprender um novo idioma, você já vai viver nessa cidade incrível, cara. Então, ó, se eu fosse vocês, cara, sinceramente, nem faria o Enem, mas eu entendo vocês, então prestem atenção aqui no que eu vou falar agora, casinha, rapazada, vamos falar sobre o Enem, tá? Tá, então, como eu disse, cara, isso aqui é um presente, isso seguro é um presente pra você que quer começar o teu sonho no ano que vem, que quer começar a estudar a carreira dos teus sonhos no ano que vem, tanto aqui como no Brasil, né, como uma opção, então tu não quer, né, investir num pacote de assessoria pra Argentina antes de saber a tua aprovação ou não aprovação no Enem, né? Só que como esse resultado, ele só vem depois que todas as universidades argentinas já completaram o prazo, né, pras inscrições pra começar no começo de 2023, a gente criou aí esse seguro como uma maneira de vocês conseguirem pisar em solo firme, né, no que estão fazendo e se sentirem tranquilos nessa decisão. E como ele funciona, cara? Nós devolvemos até 100% do pacote caso você passe no Enem, em qualquer curso. Não, cara, é no curso que tu contratou o pacote. Contratou o pacote pra medicina, tem que passar em medicina no Enem pra conseguir 100% de volta, né, esse valor de volta. E, basicamente, vale pra todos os pacotes esse 100%? Não, por isso que eu falei até 100%. 100% é no pacote Gold Immersion ou Gold Immersion CL. Em todos os outros pacotes também tem o seguro Enem, só que ele é de 70%, cara. E por que isso? Porque no momento que vocês contratam o pacote, né, a gente já começa a fazer um montão de coisa pra vocês, né, então, tipo, realmente nós já temos muitos gastos com isso. E vale pra tudo, comprados já, não importa quando, não, cara, é pros comprados a partir do dia 20 de setembro, né, o famoso ontem, até o dia 30 de setembro, né, só vale por esse período de setembro. Então, se o teu pacote é comprado de agora até o dia 30 de setembro, você pode ganhar esse seguro Enem de 100% ou de 70%, dependendo do pacote. Estamos conversados? Como eu disse, essa maneira de vocês pisarem e solucionarem em cada decisãozinha, se sentirem seguros e tranquilos com o que vocês estão fazendo, né, e não se basearem numa pressão ali por não saber se vai querer estudar no Brasil, mesmo pagando rios de dinheiro ou passando no Enem em uma federal, né, assim, então vocês têm agora esse seguro como opção novamente. Ele é um hit cada vez que ele aparece, né, só que ele não tá disponível o tempo todo. É do dia 20 de setembro agora até o dia 30 de setembro, beleza? Um beijo e muito obrigado. Fale com nossos vendedores aí, entrem em contato porque elas vão tirar a dúvida de vocês certamente, beleza? Um beijo e até a próxima. Beijo.